O Guerreiro da Esperança, Ryu, que dominou o Hatuko com seu próprio esforço, se concentra agora para a batalha que vem. Ele tentará descobrir novas formas de apelação. Ele é todo diferenciado virado no Jiraiya, um apelão do baralho. Estou tentando uma oportunidade para fazer os meus golpes. Vou acabar quebrando ele. Cara, chegou foda. Olha, tem que ter oportunidade de dar o pilão ali. Vem, tudo vermelho para você. Como assim, cara? Chorou meu golpe? Meu, esse Ryu está demais. Ele está muito rápido. Fora do normal. Vai no meu agarrão. Vai, bate de novo em mim, para você ver. Ai, não deu certo. Eu ia agarrar de novo. Meu, o que esse cara tem? Gente. Esse Ryu não para. Olha. Meu amor, ele nem pegou. Vai, ganha isso daí, vai. Olha, o cara não para nenhum instante. Dá tudo. Para quieto. O bicho é bom mesmo, então. O bicho é muito anunciado. Rápido, virar para desgraça. Amigo, deixa eu começar a jogar também. O jogo é cedo. Então você que comprou o meu e o seu. Eu não posso jogar. Não posso jogar. Mas eu perdi o meu gold. Muito bem caratelo. É um momento que a gente desliga. E deixa tudo para lá. Vai jogar outro dia, para recuperar os pontos. Deve acontecer isso com vocês também, não? Caramba, o cara não para. Todo golpe que você dá não está funcionando. Que cara mais idiota. E vê se para com essa besteira. Obrigado. Sim. Então pessoal, é bom você jogar com um adversário que saiba mais que você para aprender. Mas no momento é importante que quando você ver que está perdendo muito, desliga o seu videogame. É isso. Tchau. Tchau!